Já o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, anuncia o aumento de 50% dos investimentos no agronegócio. Reportagem de Misael Maenete. Investimentos destinados ao setor pelo banco superaram em 50% todo o investimento do ano passado. Os dados são do BNDES. O primeiro passo foi reativar linhas de financiamentos para o agronegócio, que estavam fechadas quando a nova diretoria tomou posse do banco em fevereiro deste ano. Logo no primeiro mês da nova gestão, foram ofertados quase 3 bilhões de reais para o setor com a reabertura de protocolos e contratações de novas operações de crédito. Na sequência, o BNDES anunciou 4 bilhões de reais numa nova linha indexada ao dólar com taxa de juros fixas de até 8% e prazo total de até 120 meses, com até 24 meses de carência. Além disso, o banco anunciou no início de junho novos recursos para o agro num total de mais de 3 bilhões de reais. E levando em conta todas as linhas dentro do plano safra e safrinha deste ano e do ano que vem, incluindo os recursos destinados à agricultura familiar, à agricultura empresarial e os recursos livres, O BNDES reservou mais de 38 bilhões de reais em créditos, um valor 55% superior ao do ano passado. A agricultura familiar ganhou destaque e atenção. O volume oferecido foi ampliado em mais de 100%, saindo aí de mais de 5 bilhões de reais para mais de 11 bilhões de reais. O banco também reservou mais de 14 bilhões de reais para a agricultura empresarial, um crescimento de 33%. Vale lembrar que no final de junho, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva lançou o Plano Safra 2023-2024, cujos valores alcançaram os maiores patamares da história. Vão ser disponibilizados mais de 364 bilhões de reais em crédito para financiamento, um valor que representa um aumento de 27% em comparação aos do ano passado. Com isso, o governo federal incentiva a adoção de práticas agrícolas sustentáveis, juros competitivos e impulsiona o setor brasileiro para manter o agronegócio como um dos principais vetores da economia nacional. Estes foram os dados de prestação de contas pelo BNDES.